Oi, crianças! Olá, senhores pais! Tudo bem? Já já ando aqui de novo, mais um dia com vocês, né? Muita saudade de vocês, tá? Saudade de olhar para esses rostinhos lindos, né? Apertar aqueles vestidinhos bonitinhos de vocês. Que dá muito beijinho, né? Dá aquele abração, né? A professora Lugia, olha, tá, crianças? Mas vamos iniciar a nossa aula de hoje. Chama o papai, chama a mamãe, né? E vamos estudar, né? Mas, primeiramente, nós temos que agradecer ao papai do céu, né? Por mais um dia de vida, né? Então, sentem todos aí. Vamos fazer a nossa rodinha, tá? E vamos fazer a nossa oração, tá? Agradecer a Deus, né? Pela nossa vida. Vamos lá? Todos já sentadinhos? Vamos? Então, cruza as perninhas, fecha os olhinhos, cruza as mãozinhas e vamos agradecer a Deus. Vamos lá? Vamos? Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Feliz estou com Ele, eu vou. Deus é bom para mim. Senhor nosso Deus, neste dia eu te agradeço, Pai, pela minha vida, Senhor, eu te agradeço por tudo, pela minha família, que o Senhor venha nos cobrir de bênção, Pai, proteção. Abençoa a todos, Senhor, abençoa a nossa nação, Pai, o nosso Brasil, Senhor, nosso país, meu Senhor. Muito obrigado, Papai do céu, Pai do céu, Pai do céu, por tudo, amém. Vamos cantar a música? Vamos lá? Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos, sete, oito, nove indiozinhos. Pede um pequeno bote, ia navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos indiozinhos quase, quase, quase virou. Vamos lá? Vamos cantar mais uma vez? Vamos lá? Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos, sete, oito, nove indiozinhos. Dez, um pequeno bote, ia navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos indiozinhos quase, quase virou, mas não virou, porque Jesus não deixou. Olha quem está aqui hoje, o seu jacaré. Seu jacaré vem aqui hoje também. Tenho um recadinho para vocês. Olá, criançada! Hoje eu estou aqui para dizer que estou com muita saudade de vocês, mas eu estou na minha casa guardadinho também, porque eu não quero ficar do dói, porque eu quero voltar logo para a escola, tá, crianças? Crianças, aqui eu deixo um grande beijo e abraço para vocês, do seu jacaré, tá? Tchau, até a próxima aula! Beijo, criançada! Viram só? O seu jacaré vem aqui também, né? Deixar o abraço dele para vocês, porque todos estão com muita saudade de vocês aqui. Sabiam, crianças? E hoje a professora quer explicar a atividade que vocês vão fazer em casa. É, com o auxílio dos pais de vocês, tá? A professora trouxe aqui a atividade de hoje, tá? Que hoje a atividade não vai ser no catéter, a atividade é no mil de vocês, tá? E a atividade de hoje, ela vem falando sobre brincadeira com os amigos, sobre brinquedos, né? Aqui tem vários brinquedos. Quem é que não gosta de brincar, né? Eu sou adulta e eu gosto de brincar. Quem é que não tem um monte de brinquedo? Ou então, apenas tem um brinquedo que mais gosta, né? Eu tenho o meu. Sabe quem é ele? O Peck. O Peck é o meu amiguinho. Ixi, faz muito tempo que eu tenho o Peck. Olha só, ele tá até encardidinho já, mas eu lavo ele. Mas é porque ele já tá meio mesmo. Eu vou assim, porque ele é muito antigo. O Peck é... Eu tenho ele desde quando eu era criança. Eu gosto muito do Peck. Ele é o meu brinquedo favorito. Né, Peck? É, o nome dele é Peck Russo. Eu chamo ele de Peck. O Peck, ele fica lá na minha cama. Ele dorme comigo. É o meu brinquedo que eu amo. Eu sei que vocês também têm um brinquedo que vocês mais gostam, né? Todas as crianças têm. Então, a atividade de hoje é assim. Vou explicar. São duas atividades que você vai fazer, tá? Primeiro, você vai fazer essa aqui, que tá na ficha 15 do seu livro. Tá? Turma do maternal. Tá? Maternal! Maternal! Vamos lá trabalhar, estudar. Aqui, na ficha 15, o que você vai fazer? Você vai cantar com a mamãe essa cantiga aqui, tá? E depois, você vai desenhar aqui, nesse espaço, o seu amigo, tá? Na verdade, você não vai desenhar só um amigo. Você vai desenhar os seus amigos aqui da escola. Os amigos que estudam junto com você, tá? Você vai desenhar eles aqui, tá? Desenha todos assim, um juntinho do outro, tá? Aqui dentro desse espaço, espaço aqui, na ficha 15, tá bom? Posso pintar? Sim! Você pode pintar e deixar bem bonito, tá? Depois, a mamãe vai pegar a outra atividade da ficha 17 do seu livro. Tá? E aqui na ficha 17, tem esses brinquedos. Opa! Eu vou pintar os brinquedos. Não é pra pintar todos os brinquedos, não. A mamãe vai estar explicando pra vocês e você vai estar prestando atenção, tá? Que nem a professora vai explicar agora. O único brinquedo aqui que você vai pintar, tá? Que o livro tá pedindo, é o ioiô, tá bom? É o ioiô que você vai pintar. Ai, tia, mas eu queria pintar todos os brinquedos. Mas não pode, porque o livro tá pedindo só pra pintar o ioiô. Aqui, ó. O ioiô, porque aqui tem uma estrofa que fala assim. Depois veio o ioiô com a fala repartida. Subia dizendo coisa como a dava na descida. Então, a estrofa aqui fala de apenas um brinquedo, que é o ioiô. Tá? Quem aqui já brincou de ioiô? Hã? Eu já brinquei de ioiô. Tá? Então, você vai pintar somente o ioiô. Ah, eu queria pintar todos os brinquedos. Mas você não pode, tá? Mas quando você terminar de fazer a atividade, aí sim, você pega os seus brinquedos. Eu vou pegar o pé também e nós vamos brincar muito. Mas antes de nós brincarmos, temos que primeiro fazer a atividade. Tá, crianças? Terminou a atividade, aí sim pode brincar com seus brinquedos, tá? Não esqueçam de pedir pra mamãe filmar, tirar foto e mandar pra escola você fazendo essa atividade. Tá, crianças? Tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje, tá? O livro de vocês, tá bom? Turminha do maternal, professora, tá com muita saudade, tá? E ó, não esqueçam, tá? Vai sempre as mãos com água e sabão, com roxinho, enxugou, pega o álcool em gel, bota na mãozinha, tá? Não esqueçam de fazer toda a sua higiene, tá? Principalmente depois que você terminar de brincar. Ah, também não esqueçam de usar a máscara, ó, a máscarazinha, tá? Tô brincando, mas tô de máscara, tá? E quando você estiver brincando com seus brinquedos, né? Você pede também pra mamãe pegar o álcool em gel, né? Colocar no paninho e tá limpando seus brinquedinhos, tá? Pra deixar guardado limpinho, pra no outro dia, quando você for brincar, o seu brinquedo tá limpinho, tá bom? Não esqueçam da higiene. Ela é muito importante, tá, criançada? Tá bom? Então, a professora tá com muita saudade de vocês, mas logo, logo nós vamos estar aqui juntinhos se vendo. Tá, meus amores? Beijo da tia e até a próxima aula!